. 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 É, Isidoro. Que roia de leite é esse? Cuidado, Isidoro. Cheira primeiro. Pode ser outra coisa. Não, não é não. Não tem perigo. É whisky. É whisky. Só se é vaca americana. Nunca vi vaca brasileira dar whisky. O que você vai fazer? Vou reclamar na leiteria. Isso é um roubo. Já não chega água que eles botam no leite. Agora deve botar whisky também. Deixa disso. Reclama nada. Esta garrafa vale muito mais do que leite. Vale. Vale. Vende e guarda o dinheiro. Está guardado.